Raffique, me tira aí, me explica como é isso, fala-se muito de algoritmo, algoritmo é algoz, algoritmo é aliado, algoritmo é vilão, como é que é isso, é mocinho, não é, marketing digital, como é isso aí, é digital de algoritmo? Você tem que saber fazer e trabalhar para você, por exemplo, você vai postar um conteúdo, porque a gente tem que pensar nessa estrutura toda de conteúdo, para o algoritmo entender que seu conteúdo é de valor, porque as pessoas vão estar engajando, vão estar interagindo, então naturalmente ele vai entregar um pouco mais seu conteúdo, quando seu conteúdo não é de tanto valor assim, o algoritmo naturalmente já não entrega. Mas como é que ele vai saber se é de valor ou não? A partir da ação das pessoas, diretamente, desculpa, até interromper, sempre pela ação das pessoas, sempre. Se a pessoa curtiu, compartilhou, comentou, perdeu tempo, por assim dizer, consumiu o tempo ali. Consumiu, obrigado, me corrigiu. Você tem tempo ali, doou seu tempo aquilo ali? O algoritmo automaticamente vai entregar mais. Por exemplo, o tráfego pago, é todo um processo. Você faz a postagem, eles vão aprovar. Em até 24 horas, ele aprova o seu anúncio. Ele aprovou o seu anúncio, ele tem até 7 dias, para o algoritmo entender como ele vai entregar melhor o seu anúncio. Passados esses 7 dias, ele já vai ter entendido o público dentro do segmento que você deu, quem vai interagir mais, e aí ele vai entregar mais o seu conteúdo dentro do valor que você vai investir. Então, tipo assim, ele é muito inteligente, tanto para a parte ruim, quanto para a parte boa, porque para a parte ruim, se ele ver que o seu conteúdo não vai rolar, esqueça, pai. Você não vai para canto nenhum, não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Agora, se o seu conteúdo for bom, a galera que começou a interagir, curtir, compartilhar, ele naturalmente vai aumentando a entrada. Ele impulsiona por si. Por si. Não é algo tão significativo quanto um tráfego pago, mas ele impulsiona. E aí OK, E aí E aí E aí